Opa, quer saber o que cai de raciocínio lógico para o concurso do INSS? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e de uma forma rápida e simples, eu vou te mostrar o que cai de raciocínio lógico para o concurso do INSS. Vamos lá, já saiu aí a autorização do concurso, já está prestes a sair o edital e você não pode perder tempo. Está aí previstas, são previstas mil vagas e com certeza vai ter cadastro de reserva e você não pode dar mole, tem que começar a sua preparação agora. Então nessa aulinha de hoje eu vou mostrar para você o nosso curso específico do INSS e com certeza você fazendo aí a sua matrícula, você adquirindo o curso, você vai, seguindo ali o método, você vai acertar 80% ou mais das questões e vai ficar aí na frente da maioria dos seus concorrentes. Então família, 100 lerolero, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá, para cima deles, vamos começar aí a brincadeira. Vamos lá, indo direto ao ponto. O que cai, está aqui, de raciocínio lógico no INSS? Claro, tendo como base o último concurso. Vamos lá. Primeiro assunto, está aqui, conceitos básicos de raciocínio lógico. Aí começa aqui, proposições e valores lógicos das proposições. Então, esse primeiro tópico aqui, entra aí a definição, definição de proposição. Então, entra aí a ideia de definição, será que toda frase, será que toda declaração pode ser considerada uma proposição? E entra aí também a ideia de valoração. Como assim, Marcão, ideia de valoração? Qual é a ideia da valoração, família? Toda proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É a ideia do terceiro excluído. Você não pode ter uma proposição sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia da valoração. Legal? Depois, sentenças abertas. Ou seja, sentenças abertas não são, não é uma proposição. Sentença aberta não é uma proposição. Porque o nome já é bem sugestivo. Sentença aberta. Ou seja, está gerando aqui uma indeterminação. Toda sentença aberta, ela gera uma indeterminação. Ou seja, ela não pode ser valorada. Se ela não pode ser valorada, não é uma proposição. Vou dar um exemplo aí, Marcão. Vamos lá. Exemplo de sentença aberta. Vamos lá. Ele é bonito. É uma sentença aberta. Por quê? Gerou uma indeterminação. Ele quem? Você não sabe. Então, se ele não especifica o nome da pessoa, não especifica o nome da pessoa, gera uma indeterminação. Então, é uma sentença aberta. Se ele fala ali, Rodrigo é bonito. Opa! Ele especificou o nome. Então, com certeza, ou é verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. Agora, não especificou o nome, é uma sentença aberta. Por quê? Gera uma indeterminação. Vamos lá. Ainda nessa parte básica. Número de linhas da tabela verdade. Aí você tem que memorizar uma formulazinha, que é a formulazinha 2 elevada a N. Você tem que saber aplicar essa fórmula. Então, para saber o número de linhas, tem que dominar essa fórmula. Conectivos. Aí, para tudo. Por quê? É a parte mais importante. Então, quando fala aqui em conectivo, você tem que dominar esse assunto. Por quê? São esses caras, baseado nesses caras, nos conectivos, é que você vai poder dizer se uma proposição lógica é verdadeira ou falsa. Cada conectivo tem uma operação lógica. Por exemplo, o E. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. O O. Só é falso quando tudo é falso. Ou seja, cada operador, cada conectivo tem uma historinha. Beleza? Então, aqui é a parte mais importante do seu edital. E aqui já dá brecha para outras coisas. Como, por exemplo, negação, o assunto negação e equivalência. Então, quando ele fala de conectivos, está subentendido isso aqui, negação e equivalência. E do conectivo, ele já puxa aqui, novamente, o conceito de proposição. Porque ou a proposição é simples ou a proposição é composta. Quando é que a proposição é simples? Quando é que a proposição é composta? Aí entra de novo a ideia da definição. Beleza? Vamos lá. Segundo tópico aí do nosso edital. Ideia de tautologia. Aí você tem que saber o que é uma tautologia, o que é uma contradição e o que é uma contingência. Então, tem várias coisas subentendidas aqui. E para você dominar esse assunto, você tem que estar em dia com a tabela verdade. Ou seja, tem que dominar ali os conectivos lógicos. Está vendo como esse cara é o mais importante, esse assunto? Item 3 e 4 já é a parte de matemática que caiu no seu edital. Ou seja, tudo isso aqui, tanto a parte de conjuntos quanto a parte de porcentagem, eles vão estar inseridos numa situação problema. Ele vai te dar um probleminha e você vai ter que usar essas ferramentas matemáticas. Ou a ideia de conjunto ou a ideia de porcentagem. Ou ele pode criar uma questão que você tenha que usar essas duas ferramentas. A ideia de conjuntos e a ideia de porcentagem. Legal? Agora, família, que a gente trocou uma ideia do que cai de raciocínio lógico no INSS, vamos detonar aqui algumas questõezinhas. Vamos aplicar e aprender agora com o método MPP. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na questão com o método MPP. Primeira coisa que a gente fala lá no nosso curso do INSS. Primeira coisa, é você interpretar. Você tem que interpretar a questão. E para interpretar a questão, você utiliza a primeira técnica do método, que é o método dos 50. Por que tem esse nome, Marcão, método dos 50? Porque se você interpreta a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Ou seja, já está aí com meio caminho andado. Vamos ser sinceros. Então, a primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, vamos lá. Qual é o mantra MPP? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Acerca de lógica matemática, julgue o item a seguir. A frase, saia daqui, é uma proposição. Então, vamos lá. Interpretando a questão, esse probleminha aqui é conceitual. O aluno tem que saber a definição. A definição de proposição. Qual é a definição de proposição? Proposição é toda declaração afirmativa ou negativa desse sentido completo a qual se pode atribuir apenas um valor lógico possível. Ou verdadeiro, para ser proposição. Ou é verdadeiro ou é falso. Legal? Essa é a definição. Mas qual é o bizu para matar essas questões conceituais? É você memorizar o que não é proposição. O que não é proposição. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição? Vamos lá. O que não é proposição? Anota aí. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Declarações sem verbos. Declarações com verbos no imperativo. E sentenças abertas. Então, agora ficou fácil, Marcão. Por quê? Eu já anotei o que não é proposição. Frases que não constituem uma proposição. Então, voltando aqui no item, a frase, saia daqui, exclamação, é uma proposição simples? Não. Por que não é uma proposição simples? Porque é uma frase exclamativa. Então, olhando aqui na provinha, esse item estaria o quê? Errado. Legal? Esse item na prova estaria errado. Agora, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Com relação às estruturas lógicas, julgue o item subsequente. A proposição, se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo. É equivalente à proposição, se Maria não está mentindo, aí entra a ideia de equivalência lógica do C, então. Quando falamos em equivalência lógica do C, então, já é automático. Temos duas. Equivalência lógica do C, então. Então, temos duas. A primeira, nega tudo e depois, ó, inverte. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. A segunda regrinha de equivalência é a regrinha do Neymar. Nega a primeira parte ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Só que aqui ficou muito claro que ele usou a primeira regra, porque ele manteve o C, então, na frase. Agora, eu tenho que verificar se ele utilizou a primeira regra corretamente. O que diz a primeira regra? Nega tudo. Então, vamos lá. Paulo está mentindo, vai ficar Paulo não está mentindo. Maria não está mentindo, vai ficar Maria está mentindo. Só que passei equivalente, tem que negar e inverter. Agora, vamos lá. Invertendo aqui a parada. Vamos ver se bateu certinho. Se Maria está mentindo, beleza. Então, Paulo não está mentindo, beleza. Então, ele fez a equivalência de forma correta. Ele usou a regrinha corretamente. Se ele usou a regrinha corretamente, esse item na nossa prova estaria o quê? Certo. Então, família, com certeza, nessas duas primeiras questões, você viu, você percebeu que é possível sim aprender raciocínio lógico para gabaritar a prova do INSS. Mas isso é possível, desde que você tenha acesso a um método que faça você realmente ganhar tempo na prova e, além disso, faça você ter certeza do que você está fazendo. Então, o método do MPP, que é o método que nós ensinamos lá no curso do INSS, ele te dá esse empoderamento, faz você ter certeza do que você está fazendo. Mesmo porque a prova do SESP, ela não é múltiplo escolha, não tem como você chutar. Você realmente tem que saber o que está fazendo. Como a nossa querida aluna fez e detonou na provinha do INSS, na última prova, que é a nossa aluna Thalita. Olha o que ela relatou para a gente. Comprei um curso completo do INSS e não estava conseguindo entender muita coisa de raciocínio lógico. Foi então que eu vi uma aula com os tios e comprei o curso. Pulou o muro. Então, pode pular. Se você pular o muro, nós vamos te receber aqui de braços abertos. Não fique com vergonha. Pode pular. Foi o primeiro passo de sanidade. Graças a vocês, consegui responder 5 de 6 de RNM. Obrigada pela luz, pelas dicas, pelos bisus. Só lembrava de vocês na hora da prova. Não respondi a última questão de conjuntos. Então, família, esse é o método MPP. É o método que vai te aprovar. Então, se você quer ter os mesmos resultados que a Thalita, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Tá legal? O que nós oferecemos nesse curso para você? Pega a visão. Oferecemos um curso de raciocínio lógico completo. Você terá acesso ao suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Além disso, você vai levar três bônus. Primeiro, um CTP, CBRASP. O que significa isso? CTP, Centro de Treinamento de Provas. Então, vai ter um módulo lá, um curso, onde nós resolvemos várias provas do CESP na íntegra para você. O bônus dois, você vai ter acesso a um SEX. Qual é a diferença do SEX? SEX é curso de exercícios. Só que no SEX tem uma diferença. Por quê? Nós separamos ali as questões por assunto. Legal? Então, ali você vai ter as questões separadas por assunto. E o bônus três, você vai levar mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis meses. De boa. Se nós somássemos tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de R$ 800. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 12 de R$ 26,58. E aproveite, por quê? Esse valor vai mudar. Quando sair o edital, esse valor vai mudar, vai alterar. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, que tudo que eu falei está lá no curso, o que eu vou fazer agora? Eu vou te mostrar o curso por dentro. Vamos lá? Vamos dar uma viajada aqui, rapidinho? Olha aí. Olha o que nós oferecemos no nosso curso. Vamos lá. Você vai ter aqui um vídeo de introdução ao curso. Para você assistir, é importante. Aquele pontapé inicial. O Renatão está aqui. Vai tirar todas as suas dúvidas. Tudo o que você precisa saber. E aqui, você também tem um suporte. É sempre assim. Abaixo de cada aula, você vai ter um suporte para enviar a sua dúvida. Você vai ter um suporte para enviar a sua dúvida. Aí, voltando aqui, tem as outras disciplinas. Tem o curso de raciocínio lógico, que é focado no SESP. Tudo aqui bonitinho para você. Para você maratonar. Tem o material para você baixar. E aqui tem o suporte para você tirar a sua dúvida. É muito simples. Você vai colocar aqui o assunto. E aqui, você vai colocar o que você tem dúvida. Vai enviar a mensagem para a gente. Se tiver algum arquivo, você pode anexar. E vai lá e enviar. Enviou um abraço. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Você não está sozinho. E é só colocar ali a sua dúvida que nós respondemos. Temos o prazo de até 72 horas. Mas, geralmente, nós respondemos no dia seguinte. A gente dá esse lastro. Caso aconteça algum imprevisto, alguma coisa, a gente está aqui calçado. Mas, geralmente, é no dia seguinte. Tem aqui o SEX. Como eu falei, que é o curso de exercício. Tudo separadinho por assunto. Bonitinho para você. E aqui é o CTP. São as provas que nós resolvemos do SEBRASP. Aí tem aqui correção de provas. E ao longe do YouTube. Então, aqui você tem todas as munições necessárias para você arrebentar na prova do INSS. Agora, com você. O Júnior está colocando aí. O link do curso no bate-papo aí no chat. Colocamos também o link do curso aqui na descrição do vídeo também. E tem o número do WhatsApp dele, que ele está colocando aí para você entrar em contato. Está legal? O número do WhatsApp dele é esse daqui. 021-9702-99443. Beleza? Falar com o Júnior. Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar, para a gente encerrar aqui a nossa aulinha. Para cima. Acerca da lógica, julgue o item que se segue. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político forem falsas, Então, a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita, também será falsa. Então, é uma questãozinha de tabela verdade. Vamos lá. A afirmação foi feita. Isso é falso. Então, essa primeira parte aqui é falsa. A segunda parte, a população não acredita. É o contrário dessa aqui. Aqui, é a população acredita. Ali, já é a população não acredita. Então, se a população acredita é falso, a população não acredita só pode ser verdadeiro. Agora sim. Eu vou julgar. Eu vou calcular. Verdadeiro, né? Falso com verdadeiro no C, então. A setinha representa o C, então. Falso com verdadeiro no C, então. Falso com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Por que só dá falso no caso da Vera Fischer. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Essa é a tabuada do C, então. Então, só dá falso no caso da Vera Fischer. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, qual é a jogada? Como aqui não apareceu a Vera Fischer, com certeza o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, olhando ali as opções, ele está falando que é falso. Olhando as opções não, né? Olhando aqui o item, ele está falando que é falso. Então, se ele falou que é falso, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Esse item na nossa prova estaria errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. A aulinha acabou, mas eu tenho um presente para você. Quer o resumo dessa aula? Quer o resumo dessa aula? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, entre agora mesmo no nosso grupo do WhatsApp, do INSS. Porque daqui a pouco nós vamos liberar para você esse resumo. Legal? Quer o resumo? Entra aí para o grupo do WhatsApp. Legal? O Júnior está colocando aí no chat. Claro, aqui na descrição também deixamos o link para você. Beleza? Então, família, é isso aí. Vou agora dar uma descansada. Muito obrigado pela sua presença. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.